Alô, Força Independente! Alô, Cangaceiro! Alô, Setor Alvinegro! Alô, Serachope! Alô, Fura Jovem! Eu quero ver geral cantando com a Seramor assim, ó! Sou Alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vier Só pra apoiar meu vovô, meu único amor E dali, dali, meu vovô, e dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou Alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vier Só pra apoiar meu vovô, meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou Alvinegro, sim, senhor! Quero ver todo mundo cantando comigo Sou Alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vier É pra todo mundo, bebê Só pra apoiar meu vovô Meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou Alvinegro, sim, senhor! E bebo todas que vier É pra todo mundo, bebê Só pra apoiar meu vovô Meu único amor E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô E dali, dali, meu vovô Sou Alvinegro, sim, senhor! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri